Fala galera, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja qual horário que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Biblioteca de Curiosidades. Hoje iremos trazer as 7 curiosidades sobre a floresta amazônica. É isso aí mesmo, a nossa floresta amazônica com uma das maiores biodiversidades de todo o mundo. E antes de irmos para o vídeo, eu queria deixar um recadinho para você. É você que tem tentado emagrecer e não tem tido resultados, tem tentado de toda forma gastando seu tempo com academias, comprando produtos que não tem te dado o resultado que você quer. Aqui no link da descrição tem um produto 100% comprovado. Corre lá e garanta já o seu. É um produto onde você vai ver muitos resultados, resultados inclusive em menos de 30 dias. Corre lá e garanta o seu. Não perca, vamos para o vídeo. Bom, então sem demoras, vamos logo para a primeira curiosidade. O rio Amazonas é o segundo rio mais cumprido do nosso planeta, perdendo apenas para o rio Nilo. A sua extensão é tão grande que tem quase a mesma distância entre o centro do Brasil e o centro do México. E existem pesquisadores que contestam essa informação, reclassificando ou acrescentando também a nascente do Amazonas, o que faria com que o rio Amazonas fosse até maior do que o Nilo. O rio Amazonas nasce no Peru e deságua no Oceano Atlântico, junto ao rio Tocantins, no norte do Brasil. Além disso, ele é dividido em três partes. Ainda nos países andinos, é chamado de rio Maranon. Ao entrar no Brasil, é chamado de rio Solimões. Ao receber as águas do rio Negro, passa a ser chamado de rio Amazonas. Por fim, vale lembrar que ainda que não seja o maior rio do mundo, há mais uma coisa no rio Amazonas que é realmente incrível. Por estar cercado da maior floresta tropical do mundo, o rio Amazonas tem uma das maiores biodiversidades em rios que podemos observar em todo o planeta Terra. O simpático peixe boi é o maior mamífero que existe no ecossistema do rio Amazonas. Ele pode chegar a impressionantes 450 quilos e pode medir até 3 metros de comprimento. Além disso, o peixe boi costuma ficar na região mais ao norte da bacia do rio Amazonas, lugar em que é conhecido por um apelido muito fofo, a vaca do mar. Mas do mar, sim, o rio Amazonas é chamado assim de forma carinhosa por suas comunidades ribeirinhas. Ainda falando sobre as curiosidades da floresta amazônica, vamos falar de algo único, suas águas. A palavra pororoca, de origem tupi, quer dizer causar um grande estrondo, e foi adotada para se referir a um dos mais impressionantes fenômenos da natureza, que ocorre quando o mar invade o rio, na forma de uma grande onda que se choca contra a corrente fluvial. A pororoca, essa onda gigante, pode atingir até 4 metros de altura e durar até 1 hora e meia, avançando 50 quilômetros rio adentro. Na região da floresta, este fenômeno geralmente acontece na foz do rio Amazonas. A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das mais ilustres moradoras da floresta amazônica. Ela é considerada a maior cobre do mundo na relação peso e comprimento, podendo chegar a 9 metros de comprimento e pesar até 135 quilos. A sucuri é um animal tão impressionante que ganhou a tela dos cinemas e já conta com 4 títulos, sendo o primeiro de 1997. Assustadora, né? Mas saiba, a sucuri é um animal fascinante. Mesmo tão grande, ela não é venenosa, bem diferente de outras cobras menores que ela. O problema, no entanto, está com sua mordida. Ela é tão forte, mas tão forte, que basta uma mordida para que ela possa matar a sua presa. Dentre as curiosidades sobre a floresta amazônica, os seus povos nativos não podem ficar de fora, não é mesmo? De acordo com o censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vivem na Amazônia cerca de 300 mil indígenas, sendo que a maioria da população vive na zona rural. Algumas das estriplas da floresta amazônica são Guarani, Xerente e Amauaca. Nativa da floresta amazônica, a onça-pintada, que pesa entre 56 a 92 quilos, podendo chegar até 158 quilos, mede de 1,12 a 1,85 metros. É considerada o maior felino da América do Sul e o terceiro maior do mundo. Incrível, não é mesmo? Considerada a rainha da floresta, a onça-pintada é um animal solitário, que caça principalmente durante a noite. E, infelizmente, ela também está quase ameaçada de extinção. Nesse caso, as crescentes alterações ambientais e também a caça são as principais causas de diminuição da população de onças-pintadas no nosso país. Dando fim à nossa lista de curiosidades sobre a floresta amazônica, estão os insetos. Você sabia que na floresta amazônica existe uma centopeia que se alimenta de sapos, pássaros e até cobras? É a centopeia gigante, que além de comer crilos, pode comer ratos e outros animais muitos maiores do que ela. Além disso, ela pode viver até 10 anos. Outro inseto bastante interessante e que habita na floresta amazônica é a aranha-golias, comedora de pássaros. É a maior aranha da floresta, chegando a medir em média 30 centímetros. Surpreendente! E chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Obrigado a você que chegou até o final. Se gostou, deixe o seu joinha. Compartilhe também para que mais pessoas possam chegar a este vídeo. Se inscreva em nosso canal e muito obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.